Olha só a carinha dele. O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui no frio? Ah, no frio? Estou com muito frio, cara. Ah. Certeza? Tem uma coisa para te perguntar. Ah, lembrei, meu Deus do céu. Eu já lembrei em cima da hora. Olha isso. Está aí, presta atenção no que eu vou te falar. Presto, vó. Para nós e na missa. E sua avó ficar aqui. E fica aí fazendo comida e não sei o que. Se atrapalha depois que vai chegar de volta, os presentes. Os presentes, eles são dados na hora do almoço. Não, Caio. Eu, se eu fosse você, já põe aí na cama dela agora. Na hora que ela chega aí, se ela quer ficar com nós ali com uma roupa nova, ela entra. Mas essa roupa nova tem que lavar. Não, não, não tem que lavar nada. Se servir, ela já usa. Não. Lavar? Então você vai lavar a roupa? Ovo. Ovo. Bom. Eu já te falei, pronto. Ele passa sempre. Então vamos fazer assim. Tá bom? Eu não tenho que achar nada. Quem acha aqui é você. Hã? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Então, mas eu... O que eu estou achando? Que ela chega aqui... Tá bom. Depois da missa, nós temos tempo aí para ficar com ela. Se ela quer... Colocar uma roupa nova para ficar aí, para a hora do almoço, tudo. Agora, nós vai vender quase depois do almoço aqui. E ela apertada de serviço lá, vai atrás da roupa. Não vai. Tá bom, vô. Não é assim? É assim. Vou pegar a chave. Você vê, ela na hora... Na hora... Dez e meia, onze horas, por aí. Ela está ocupadíssima lá. Tá bom. Com o negócio do almoço. E você trazendo agora, ela vai ficar umas duas horas sem mexer com nada aí de comida. Então, se ela quiser colocar uma roupa nova, ela coloca. Aí já fica de roupa nova na hora do almoço. Beleza, vô. Não é isso aí? É, está certíssimo. Então, eu agradeço. Vou pegar a chave do carro. Isso. Aí a gente já leva lá. Leva onde? Lá, lá, lá. Põe na cama dela. Isso aí. A capiona lá na cama dela, ela cresce, vira. Tá, vou lá pegar a chave. Está escrito, já está pronto. Se por um acaso não gostou, vai lá e troca com outra roupa. Troca. Não foi assim? Foi assim. É, eu conversei com a funcionária lá na escurinha lá. Não pode vir, sim, senhor. Tá bom, eu vou pegar a chave lá. Então, vai lá, vai lá. Você já coloca, porque está em ponto que ela chega ainda. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Isso daí você vai fazer um papelão muito bonito. Você vai fazer um papelão muito bonito. Tá bom, gente. Ele quer as coisinhas do jeito dele, deixa ele fazer do jeito dele. Olha, o que eu tenho que ficar contrariando, velho. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu não tô legal. Nossa. Essa noite, eu vomitei umas cinco vezes. Eu vou ficar aqui na janela. Você passa ali pra mim. Tá bom. Tadinho. Tá fazendo até um esquema aqui já. Essa noite eu vomitei umas cinco vezes. Meu. Acho que foi a pior noite de todas. Pior. Foi muito ruim. Muito ruim. Tudo vomitava. Essa coisa é da mão pra você poder pegar as coisas, Caio. Pra você poder pegar as coisas, Caio. Pra você poder pegar as coisas, Caio. Tá tudo dentro daquela sacola. Cadê as coisas? Vai. Não vai trazer? Tá ali. O quê? As roupas. Tá ali dentro. Ah, vai, 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 vai. O que que foi? Eu quero as roupas aqui. Que roupa? Não compremos roupa? Comprou quanto? Quatro. E quanto que tem ali dentro? Duas quartas e duas camisas que tá lá dentro. E quanto que tem ali dentro? Aqui não tem nada. Nada aqui. Aqui não tem nada. Tá lá. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma terra. Aí, vô. Os quatro aí, vô. Aí, os quatro aí. Fecha a janela. Fecha a janela. A carinha dele. Senta aí. Senta aí. É o seguinte. Eu tô muito ruim. Hã? Eu tô muito ruim. O meu corpo não tá bom. Pra ir na missa. Então não vai não, cara. Você vai ir? Hã? Você vai? Eu vou. Então eu vou te levar. Não. Eu vou te levar. De jeito maneiro. Eu vou te levar. E eu vou ficar lá fora te esperando. Não. Eu vou te levar. E eu vou ficar lá fora. Então eu vou. Vai, vô. Você reza por mim. Mas eu vou rezar. Então eu vou te levar. Eu vou te levar. E eu vou ficar lá fora te esperando. Não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Fica uma coisa desajeitada. Não pode fazer isso aí. Ficar lá fora. Então você tá... Eu vou ficar lá dentro do carro, deitado lá. Não. Você não vai me levar nada. Porque se você for me levar, eu não vou. Eu vou te levar. Ah, tá bom. Eu vou te levar. Você não vai ficar andando de a pé. Depois dói suas pernas. Mas que, rapaz. É a única hora que eu posso andar um pouquinho. Vocês não me deixam andar. Eu vou te levar. A última vez que você foi, você foi andando. Você voltou um bagaço. Então não adianta você ir andando. Vai te judiar de você. O que judiar de mim? O que? Eu... Vocês que estão judiando de mim. Uma hora que eu posso andar um pouquinho, me mover tão o corpo, não me deixe. Ah, não. Isso aí tá muito errado. Ô, vô. A semana passada que você foi andando, você voltou um bagaço de lá. Ah, foi teu bagaço. O que é isso? Então, eu te levo aí. Tá bom? Vocês querem me ver e eu... Eu de gatinho aí. Isso que vocês querem. Vocês não veem a hora que eu vejo que eu fico de gatinho aí e não puder mais andar. Vovô, eu tô te ajudando. Eu sei. Você tá ajudando a me atrapalhar o meu corpo. É, tá ajudando. Não precisa de dar. Tá bom, então. Então, eu vou de a pé com você. Então, vai de a pé. Aí, eu fico lá fora, no frio, lá sentado. É. Tá. Então, eu não vou. Acabou. Por quê? Porque eu não vou. Vai na missa, por favor. Tá bom. Ó. Reza por mim. Tá bom. Aí, eu vou rezar. Se eu for lá. Essa noite... Se eu não for, reza a mesma coisa. Essa noite, eu vomitei umas quatro vezes. Ah. Fiquei muito ruim. Então, fica aqui, Caio, deitado. Caio, deita aqui. Fica aqui, a sua avó aqui. Meu Deus do céu. Mas eu não... Você vai ficar lá no carro aí, no carro frio lá. Não, 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 não. Eu vou ficar aqui. Você não vai? Você não quer deixar eu? Eu fico aqui com você. Eu não quero ver você ruim. Você não quer me ver, eu bom. Como assim, vô? Porque se eu andar um pouco, Caio, eu fico bom, Caio. Eu... Da hora que eu chego lá, se é que eu vou andar depressa, sim. Mas andando devagarzinho, do jeito que eu ando, eu vou daqui longe, vô. É. Só que você não pode andar sozinho. Mas que andar sozinho? Porque eu sempre andei sozinho na minha vida. 84 anos. Sempre andei sozinho. E sempre fui na missa, na coisa sozinho. Só que agora... Você pode notar. Você pode notar. Depois que eu comecei na missa aqui, que eu não ia, não estava indo na missa. A sua avó desapareceu de lá, não pisou mais lá naquela igreja. Qual que era a obrigação dela? Qual? Ir comigo na missa. Fala a verdade. Hã? Vai com ela de manhã. Ah, não, eu não vou lá naquela igreja. Eu vou nessa daqui. É a mesma coisa. A minha e essa daqui. Lá também é a igreja. Tá bom, é. Não, que esperança. Essa daí é pau de arara. Cada uma que se bota na cabeça, hein? Eu não vou na missa mais também. As coisas vão começar a mudar, viu? Vai. Ou você vai. Por que, vô? Porque vai. O que vai acontecer? Não vai mudar as coisas. Vou começar a mudar as coisas. O que que o senhor tá bravo? Nada, nada. Não tá nada, Abraão. Eu vou te dar um beijo, você vai ficar bom já. Vem, 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 vem. Você tá procurando encrenco. Será que a avó vai gostar dos presentes? O presente tá tudo no carro? Quatro presentes ali, vô. Quatro? Quantos pacotes tem ali? Quatro? Lá tem pó de serra, lá. Não tô entendendo. Tem dois lá, lá que é pó de serra. Os presentes tá lá no carro. Não tá no carro. Não. Eu não vi, então. Aqueles ali, as quatro que a gente comprou, vô. Ah, vá, vá. Sabe a mim, senhor. Os quatro tá tudo lá no carro. O vô deve estar fazendo confusão. Então, de quem é que é aquelas roupas que tá lá no carro? Que roupa? Que tá lá no carro. Não tem mais nada lá. Ah, não tem. Eu abri o carro, eu já vi lá os quatro que tá lá. Ih, essa sacola aí. Tá bom, vá. Tá bom. Mas não conversa mais comigo e acabou. Você não quer que eu converse mais com você? Faça tudo que você tem pra fazer. Que você acha que tá certo, faça. Vamos lá ver o carro. Vamos lá ver o carro. Vamos lá ver agora. Vamos? Vamos. Ai, gente. O velho é cri-cri, hein? Tó? Aqui, ó. Tó. Vai lá. Ó, se você tirou as coisas daí, você vai ver, senhor. Você tirou? Você tirou a roupa daqui. A roupa tava aí, rapaz. Você abriu o carro agora de pouco. Meu Deus. É. Deixa eu ver onde é que tá. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu não sei. Eu juro. Eu não sei. Esse velho tá ficando é doido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu acabei de chegar aqui. Como que eu ia tirar alguma coisa dali, vô? Você tirou. Eu abri o carro. Eu vi as coisas lá dentro. Os quatro pacotes lá das caixas lá. Aí, os quatro. Não é isso aí, não é? A sacola lá, vô. A sacola lá, ó. Eu acho que ele tá ficando louco mesmo. E tá bravo comigo, hein? Ô, vô, eu não mexi aqui em mais nada, vô. Ô, vô. 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 A gente comprou quantos presentes pra vô? Tadinho, deve tá... O canal é doido. Ai, gente. Eu tô cansado pra ficar discutindo. Ai. Senhor. Nossa, tô ruim, gente. Meu Deus. O corpo não aguenta mais nada. Vovô, senta aqui. Não, eu vou achar isso aí, ô, meu filho, tá? Gente, sorte que o vídeo eu comecei a filmar. Bem na hora que eu cheguei aqui, né? Na hora que eu cheguei aqui, eu comecei a filmar. Vocês viram eu entrando, ué? Bom. Já eu vou aí. Procurando. O que não tem que procurar? Minha voz chegou. E aí...